Boa noite, bem-vindo ao meu canal. Tudo bem? Vamos ver como que estamos. Transmitindo ao vivo agora. Boa noite, vamos chegando? Olá, gente, tudo bem? Então, eu vou falando aqui... Ah, Cid Cleib, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu vou falando aqui, você já está moderado, você já pode colocar seu link. Eu espero que mais gente participe hoje, né? Mas vamos começando devagar, também não tenho tanta pressa assim. O que eu não vou poder é parar, né? De fazer a transmissão ao vivo, porque eu já comecei e aí o YouTube quer que continue, tá? Então tá. Ó, tem algumas coisas para eu falar, que na última live eu estava pedindo para o pessoal ligar no meu WhatsApp. Ainda bem que eu não divulguei tanto, porque encheu de gente. E assim, gente, eu prefiro que venham na live. A gente discute aqui algumas dúvidas, né? Porque são dúvidas que eu posso dirimir fazendo um videozinho, mostrando alguma coisa, né? Não preciso atender um a um. Porque no telefone... Eu não... Eu não tento fazer o grupo, mas fica muito bagunçado. Aí uns tem uma dúvida, outros tem outra. Então, chegamos à conclusão que a gente vai participar aqui. Só que nem todo mundo que estava lá é YouTuber. Eles não têm canal ainda, tá? Então, eles estão se preparando e vão participar aqui da live. Eu estou já instruindo como eles fazem, como eles vão fazer. E vamos ver como que fica isso. Porque eles também não têm tempo, estão trabalhando. Estão achando difícil essa coisa de participar de live. Eles viram, eu mostrei para eles. Eles acharam difícil, acharam que é um trabalho que a gente está fazendo, que a gente está botando a cara aqui e que tem que correr. Então, eles estão preocupados assim. A hora que eles começarem, eles querem ter tempo para fazer certinho, tá? Para dar atenção. Para ver certinho como que fica. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu estou... Quem que está fora da live? Tem uma pessoa que não está conseguindo, não estou conseguindo enxergar. Vocês estão vendo mais alguém aí? Porque está dando lá no outro aparelho que tem uma pessoa. Não, tem duas. Saiu, a pessoa saiu. Então, enfim. Deixa eu só colocar aqui no meu... Fiquem à vontade aí, por enquanto, gente. O pessoal chega. Estou me colocando na telinha. Vamos lá. Estou com cara de boba, né? Mas, tá. Vamos lá. É o Cid Clay, Turismo e Cultura. Muito bem. Boa noite. Cid Clay, Turismo e Cultura. Jesus Rafael Fernandes Abade. Sempre está aí, né? Sempre no começo da live ele está aí, mas não fica até o final. Assiste tudo. Fica aí com a gente. Traz mais gente. Tá? Eu estava discutindo também com o pessoal que tem muita coisa, assim, que precisamos aprender, né? Principalmente ao fazer live. Tem gente que quer correr, correr, correr e... E ter o máximo de inscritos possível. Mas o que está acontecendo é que tem gente que está sumindo. Sumiu um monte de gente, realmente, uma leva de gente do meu... Não sumiu do meu número. Do meu número continua o mesmo. Eu tenho o mesmo tanto de inscritos. Mas eles somem. Eles vão para um lugar que eu não vejo mais. Tem que ver se é porque muda de nome. Por que que some? Eu não consigo ver as pessoas que estão aqui, que são meus vizinhos e que são... São do meu canal. A gente tem que, toda hora, a gente tem que se clicar para ver. Então, eu não sei o que está acontecendo. Por que que a gente está tendo essa parede? Eles recebem o aviso, mas eles não conseguem me captar. Então, existe uma paredinha? Existe uma paredinha. Tá? Eu não consigo vê-los. Nós somos mais de 20 pessoas. São mais de 20 pessoas que estão assim. Eles foram os meus primeiros. E eles não aparecem como minhas... Eu acho que vão sumindo os primeiros da gente, né? Essa é uma dúvida, tá? E o consultor lá não conseguiu dirimir essa dúvida nossa, tá? Ele está fazendo teste. Eu faço teste, tá? Estou fazendo experiência de tudo. Eu acredito que os primeiros... Ai, desculpa. Os primeiros tenham sumido totalmente. Mas continuam no número. Aí veio uma moça ontem na live... Oi, Marlene. Boa noite, querida. Marlene, deixa eu só falar uma coisinha para você. Hoje eu aprendi isso, tá? Você já está moderada, tá? Pode colocar o seu link. Boa noite, amada. Boa noite. Então, aqui não vai ter problema. Que nem... Veio um monte de spam, para mim. Spam retido. Porque as pessoas escrevem tudo com caixa alta. O que é escrever com caixa alta? Letra maiúscula. Aí, a rede social, na rede social, é consagrado que quando a pessoa grita, está brigando, ela escreve em caixa alta. Isso teve um monte de spam, mas eu liberei tudo, porque eu sei que a pessoa não está gritando. Eu sei que ela não está acostumada. Isso é mais de 20 anos que a gente sabe que caixa alta é grito. Mas vem um pessoal novo e que não sabe que o algoritmo acha que isso é spam, tá? Mas aqui está liberado. Não tem problema, não. Aqui eu não coloquei que caixa alta é grito, que a gente está fazendo nenhuma discussão. Se tiver uma discussão em alguma coisa, em algum momento, aí sim. Mas ela não tem, não tem porquê, né? Se tiver uma discussão, eu vou ganhar, porque só eu estou falando. Ai, ai. Eu vou falar mais alto, só isso. Mas enfim. Só um falando, né? Como que pode, não dá? Não, então, Marlene. Tem um monte de gente que não sabe isso, acha que isso é spam. Mas aí vai para a caixinha de spam, entendeu? Fica lá na minha caixinha para eu analisar. Só que eu analisei e liberei, tá? Aí eu estava conversando com o Rosa Vieira sobre isso, né? O spam é relativo. Nós não temos que ficar falando que as palavras são spam. Está tudo liberado, porque é incrível. Eu fui convidada ontem para uma live. Tudo bem que essa pessoa que me convidou para a live, ela já é catedrática em live há tempão, né? E os instrumentos que ela usa, superchat, essas coisas, já são outras coisas. Lá, a única coisa que ele não gosta é que floda. Ele fala que floda é porque afunda. Afunda todo mundo. Quando uma pessoa só começa a colocar muito emoji para chamar a atenção. Porque antigamente eles usavam muito emoji para chamar a atenção. Ah, o Sid Clay está de azul, mais um coração. A Marlene está com um coração amarelo e papapá. Mas aí eles colocam bastante. Os meninos novos, os de jogos, eles colocam bastante. E na rede social, onde eles fazem isso normalmente, que não é o YouTube, lá pode ir aqui no YouTube, não é legal fazer isso, tá? Eles não gostam que façam isso, tá? Porque senão desaparecem as outras pessoas e tem que parar e vai muito para trás. Tem que segurar a telinha, porque a telinha também do chat é uma... É junto com o vídeo. Aí se fica parando muito para voltar para olhar, é ruim. Ele faz assim, todo mundo joga, joga no ar, aí depois para e todo mundo joga para cima e vai fazendo. Aí dá um tempinho, aí ninguém mais coloca. É porque muita gente também lá, né? Aqui não, ainda não chegou nesse ponto. Para a gente combinar. Mas é bom falar, né? Porque é gostoso assim, o organizadinho. Ele deixa todo mundo jogar até vídeo. Até link de vídeo. Ele manda colocar link de vídeo. É estranho, né? Ele deixou colocar link de vídeo. Não quis link de canal. Aí parece que cada um que faz é de um jeito, né? Eu faço teste. Eu ainda vou testar se isso faz. Não, tudo bem, Marlene. Não estou. Eu só estou aproveitando o ensejo. Eu só aproveitei o ensejo. Porque a menina estava comentando hoje. E que os únicos spams que eu vi, que são spams mesmo, assim, que catedraticamente o YouTube que segurou como spam, foram caixas altas. Não foram nem emojis. Não foram emojis. Foram caixas altas. As pessoas que escreveram em caixa alta, que ficaram retidas na minha caixinha lá de correspondência. Para vocês verem o que eu estou falando, vocês vão aqui, deixa eu ver. Vou mostrar no meu celular. Vocês estão de celular ou de PC? No PC é uma coisa. No celular é outra coisa. Vamos lá, junto? Entra no estúdio normal, no seu canal. Vamos lá. YouTube. Deixa eu tentar fazer aqui. Olhando. Já entrei no meu canal. YouTube. YouTube. Prêmio. Eu estou no prêmio. Metida. Estúdio. Aí entra no estúdio. Aí vem aqui em cima. Cliquei aqui em cima e depois abriram essas abinhas, tá vendo? Ó, cliquei aqui em cima no estúdio, ó. Aí abriu essas abinhas aqui. Aí, de baixo para cima é o segundo, tá? Comentários. Vai rodar. Olha quanta gente que eu não respondi. Eu não tirei o povo daqui. Eu ainda não respondi. Foi agora tarde. Aí, ó, aqui, ó. Um e dois. Possível spam. Em cima é retidos para análise, tá? Meus publicados são esses em azul. Eles estão todos aqui, os publicados. E o que eu não respondi ainda, tá? Aí tem os retidos para análise e spam. Tá vendo aí? Os que estão em azul são os que aparecem aí. Aí deixa eu ver se eu tenho algum retido para análise. É demorar, né? Não. Não tem nenhum comentário. Aí vamos ver se tem algum spam. Vamos ver se tem possível spam. Nenhum comentário, tá? Tudo liberado. Eu liberei alguns hoje à tarde. Mas por causa de caixa alta, tá, gente? Então, é aqui que a gente vai travar a pessoa. E somos nós mesmos que travamos, tá? Não são eles que nos travam, não. A gente que trava. Eu sei que a pessoa não tava... Eu li, entendi que a pessoa não tava gritando, nem brigando comigo, não. Aí eu liberei. Falei, não tá gritando, não é? Aí eu falei pro YouTube, não. Esse pessoal não sabe o que é caixa alta. Aí que tá. Lembra ontem meu vídeo? Lembra que eu falei que o YouTube tá interativo? Tá melhor? Tá mais interativo? Porque a gente precisa falar com eles mesmo. A gente precisa. É igual a Cortana. Eu falo aqui. Ah, Cortana, quero letra da música X, né? Aí aparece aqui. Ela é um pouquinho boba, mas aparece a letra pra mim no meu... Quando eu tô cantando alguma música, porque eu preciso pros meus alunos, preciso da letra. Aí eu peço a letra de música em inglês, tá? Porque eu sou professora de inglês. Aí eu peço a letra, fica a letra do ladinho. E eu fico, às vezes, copiando a letra. Cantando pra saber a letra, cantando pra saber a letra, pra saber como que é, né? Então, a Cortana é um instrumento do meu aparelho aqui. Cada... Cada rede tem o... Como que eu posso dizer? As redes, elas entendem a gente como ser humano e que erra e que não faz coisa igual e que, às vezes, tenta fazer coisa igual pra ir mais rápido, mas não é um robô. Então, eles tentam pegar tudo que é nosso pra saber que a gente não é robô. O YouTube só quer saber se a gente não é um robô e que a gente não é uma fazenda plantada de robô fazendo o mesmo serviço pra outra pessoa. Se a gente tiver serviço do YouTube, não tem nada de problema. Tem gente que fala assim, ah, eu perdi um monte de coisa. Ontem foi o dia X que tava rodando, que eles rodam, acho que, de 15 em 15 dias. E ontem foi no domingo e foi no fechamento do mês. Pensa. Eles liberaram o sistema pra falar com a gente, enquanto eles faziam o que eles tinham que fazer pessoalmente. Uma equipe. Eu penso que é uma equipe pequena, que não é tão grande, que só tem que pegar um dado e analisar e colocar no outro lado. Só separar e analisar dados. Ele só analisa dados. E os dados ontem estavam bons pra gente. A partir de ontem. Então, algumas coisas mudaram. Eu não tinha visto também. Pode ser que tenha mudado antes. Tá? Mas o AdSense tá mais interativo. Você vai no AdSense. Ele tá mais fácil pra manusear. Tá? Pra preencher. Porque o Google é muito complicado, né? Eu tava conversando com o menino, fazendo a classificação do vídeo dele. Ele não entendia por que que ele tinha que falar que não era conteúdo pra criança. Né? Então, eu tive que explicar uma questão ali naquele xizinho. Você clica nele. Não. Não é conteúdo pra criança. Aí, no outro é. Não. Não trave meu vídeo pra maiores... Só pra maiores de 18. Quer dizer. O meu vídeo não vai ser só pra maiores de 18. Né? Então, você tem que falar lá. Que não é só pra maiores de 18. Porque criança é até 12 anos. E 18 anos tá liberado 14. Entendeu? Nesse meio tempo, seu vídeo está liberado pra quem é de 14 anos. Só que não tá lá. Ah, é vídeo de 14 anos. Nada disso. Então, é uma interpretação de texto. E ele não tava interpretando direito. Mas tudo bem, gente. São coisas assim. É difícil? É? Precisa de alguém junto pra pegar na sua mão e arrumar? Porque senão, lá na frente vai dar problema. Mas também, lá na frente, se der problema, é só você recorrer. Que você não sabia. Entendeu? E a gente não sabe mesmo. A gente tá testando com a cara e com a coragem. Eu estou aqui fazendo... Fazendo algumas experiências. Mas eu fico muito feliz. Porque a maioria... Ah, receitas da casa. Legal. Receitas da casa. Boa noite. Desculpa. Eu começo a falar. Fico olhando pro painel ali. Esqueço de olhar pro painel mais importante, né? Que são vocês. Pode colocar seu link em receitas da casa. Fique à vontade. Boa noite. Tamo aí com o Sid Clay. Com a Marlene. E eu gosto de ficar falando aqui. É porque não são só vocês. Não são só pra vocês que eu tô falando. São principalmente pras pessoas que vêm no meu vídeo. Tá? Que estão me perguntando algumas coisas. Então, às vezes vocês falam assim, mas eu não perguntei isso, né? Mas é pra atender algumas pessoas que têm dúvida. Tá bom? E pros que estão bem no comecinho. Vocês já sabem muitas coisas, né? Vocês já discutiram. Tem gente aí que já tá monetizado praticamente, né? Já tá lá, né? Pela... Nem precisa, às vezes, estar na live, né? Não, todo mundo precisa. Mas, enfim. Receitas da casa. Deixa eu ver. Eu vou só anotar aqui. Então, eu tava comentando. Eu analisei que dos meus 300 e poucos, sumiram uns 40. Mas os 40 pode ser que sejam os que já vinham desde 1900, antigamente. Porque o meu canal é velho. Eu só tinha música no meu canal. Ele é bem velhinho. E tinha algumas pessoas que já eram meus inscritos, né? Porque eu... Eu era... Meus vizinhos aqui eram... Como posso dizer? Eles já eram youtubers. Eles estavam tentando. Alguns não conseguiram. Aliás, nenhum conseguiu. A Nadine parou de tentar com a Nadine. Mas ela vai retomar. A gente ainda não conversou, mas... Vou conversar com ela direitinho. Ela vai retomar. Bom, enfim. Enfim, é isso, né? Tem coisas que as pessoas não sabem. O YouTube não gosta que faz números no chat. Porque ele dá... Ele dá... Como que eu posso dizer? Não é spam. Porque tem que pagar imposto, né? O que faz... O que eu posso dizer? Sorteio com números. E aí dá a impressão que estão apostando. Essas apostas não podem. Eu estava vendo isso. É mais por conta de... De que é fora da lei mesmo, né? Alguns... Algumas rifas, né? Não acho que rifa é proibido. Eu não sei muito bem dessas coisas. Porque é coisa do direito. Eu nem vou. Mas é por causa de imposto de renda. E porque rifa é proibido. E porque sorteio não é uma coisa muito bacana, né? Não é uma forma de... Mas existe o sorteio. O pessoal está fazendo sorteio aí. Sorteio de... Ah, eu vou escolher alguém aqui pra colocar no meu... Pra fazer a divulgação. Isso pode, né? Eu não tomo a lado a cá meio que comércio. Eu vou pegar alguém. Não tá... Não é dinheiro. Não é nada. Não é um valor. É o valor que a gente mesmo troca entre nós, né? Porque isso é um valor nosso. Ninguém tá ficando nem mais rico, nem mais pobre. Pra deixar rolar cinco horas uma... Uma... Live de alguém, né? Coisas assim. Boa noite, Izzy. A Sara... Tá? Boa noite, boa noite. É a Sara canal da minha filha no link. Ué? Eu não enxergo bem, tá? Eu disfarço bem aqui que tô enxergando, mas eu sou uma veinha. Já tá moderada, tá bom, amiga? Fica à vontade, tá bom? Faça uma amizade. Eu sugiro pra vocês, são coisas assim. Eu sugiro que cliquem o máximo possível nas pessoas, tá? Que acho que dá visualização, aumenta a visualização. Eu tive minha... Eu acho que eu passei dos mil e fui bloqueada por algumas horas. Acho que eu tô com 1.200 pessoas. Eu não tenho inscritos 1.200. Os inscritos que estão inscritos no meu canal são 330. Se for 330. Que eu nem olhei se tá nos 330. Mas o que eu cliquei já chegou nos mil. Aí eu fiquei bloqueada por umas horas. Porque eu cheguei nos mil. Aí ele me barrou. Deu uma barradinha assim, né? Ops, aconteceu alguma coisa. Ops, aconteceu alguma coisa. Falei, mas eu não tô indo rápido. Porque já tinha acontecido comigo. Deu parar um pouquinho. Porque eu tinha corrido pra clicar nas pessoas, né? Eu fui muito rápida. Aí ele me clicou por algumas... Me bloqueou por algumas horas. Aí eu, quando eu cheguei nos mil... Só que aí aconteceu um negócio estranho. Aí começaram a aparecer alguns relatórios que antes não tinha. Entendeu? Como se eu tivesse atingido um patamar. Aí começaram a aparecer algumas coisas que antes não tinha no meu relatório. Deixa eu mostrar. Eu acho que... Acho que é de clicar. O menino tinha me dado esse toque. Eu já tinha dado o toque em vocês. Que você tem que ter... Pelo menos 70% a mais de pessoas na sua lista que não são seus inscritos. Então, há vontade de clicar nas pessoas. Clicar em quem você quiser. No máximo de gente possível. Sem reciprocidade. Sem a necessidade da reciprocidade. Sem a exigência. Aí eu... Eu cliquei. Um montão de gente. Em gente que já tinha me excluído. Inclusive, porque... Não sei o que aconteceu com a minha... Eu não enxergava elas. Aí eu fui atrás delas e coloquei. Sem... Sem falar o que estava colocando. Sem avisar. Sem mandar tartinha. Entendeu? 336 pessoas. Deixou ir no... Ah, mas eu estou... Mas cadê? Sumiu? É porque tem que ir no estúdio. Ah, aqui. Vê se vocês têm esses relatórios. Eu não sei se é porque eu gosto de relatório. Eu fico toda hora falando. Eu gosto tanto de relatório. Eu gosto tanto de relatório. Você sabe que a gente fez no Excel? Com relatório. Ó, vocês têm isso aqui, né? Na primeira página, né? Igual o meu, assim. Tem. Eu sei que tem. Mas esse daqui, ó. Vocês têm? Eu não tinha. Até ontem eu não tinha. Apareceu hoje. Tá, ó. Eu fuço tudo. Olha lá, tá vendo? Eu fico fuçando tudo. Não tinha. Não preenchia o resto. Só tinha a primeira página. Vocês têm isso? Bora. Vão colocando o link aí, gente. Pode colocar link. Quanto mais, melhor. Tá? Pode botar o link de vocês. Então, não tinha aí. Eu atingi. Aí foi. Aconteceu isso. Agora, eu não sei se é de tanto eu pedir pro algoritmo, ele me passou. Eles vêm uma pesquisa. Todo dia vem uma pesquisa pra mim. Eu acho que alguém tá me colocando como spam. Porque eu falo muito dessas coisas, de regra. Aí a pessoa, ai, você tá falando spam pra mim. Ai, você tá falando spam. Escrevendo spam. Porque eu falo assim, ai, eu me inscrevi. Eu uso a palavra inscritos. Eu uso a palavra sucesso. Eu desejo sucesso pras pessoas. Porque a palavra sucesso é uma palavra bonita e eu gosto de usar. E não é spam pra mim. Tá? O que mais que é? A palavra reciprocidade e fidelidade pra mim são sérias. São palavras sérias. E eu gosto de usar. E eu uso. Reciprocidade, fidelidade. Eu acho que são palavras que a gente tem que colocar em prática de verdade. E não colocar como spam. Porque a gente que classificou isso como spam não é. Abraçar. Tem gente que fala que abraçar é spam. Daqui a pouco, tudo é spam. Falar canal é spam. O que mais? Falar o quê? Monetizar é spam. Gente, são palavras do YouTube. Não estão proibidas. Não estão proibidas essas palavras. Ó. Tempo de exibição. Tá, 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 tá. E outra coisa aqui, ó. Então, vem uma pesquisinha. Pra vocês verem. Eu noto que quando a pessoa estranha o que eu tô falando, logo em seguida vem uma pesquisa. O que que o YouTube tem que melhorar? Escreva o que que o YouTube tem que arrumar. Eu já respondi um monte de pesquisa, tá? Eu respondi as pesquisas, porque ele vem perguntando. Eu vejo que a pessoa vai lá e fala assim, ah, eu acho que ela tá fazendo spam comigo. Ah, eu acho que ela tá me prejudicando com essa fala dela. Aí vai lá e roda, fica rodando. Quer dizer, eu não tô querendo prejudicar ninguém. Eu tô querendo liberar caminho pra nós, né? Oi, oi, Frani Menezes. QSL, Sara. Agora eu enxerguei aqui. Eu coloquei na luz aqui e eu consegui ver. Ó, eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver o que que eu ia mostrar. Até esqueci que eu... É o relatório que a gente fez. Mas eu esqueci que eu tirei. Eu vou mostrar só isso aqui. Esse filminho. Vocês conseguem ver esse filminho? Vou tentar mostrar pra vocês bem de pertinho o filminho. Eu filmei aqui. Ai, guria. Olha aqui, ó. Liga. Será que dá? Vê. Minha filha tá rindo. Vocês tão vendo? Conseguiram ver? Eu vou reprisar. Vocês viram alguma coisa? O que que vocês viram? Vamos lá. O que que vocês tão vendo? Que eu falei pro menino que eu recebo... Tum, né? Explosões. Tipo... É... Vocês têm isso aqui também, que eu sei. Como que é? Confetes. Confetes de... Olha lá, ó. Tá vendo? Bem no número ali, ó. Ele explode assim, tudo coloridinho. Acontece isso com vocês? É do vídeo. Tá? Quando eu abro meu vídeo, quando ele ganha uma visibilidade, aí vem um monte de coisinha assim. Aí quando eu abro meu... Meu analytics... Analytics. Anelirx. Anelirx. É ruim falar, né? Mas é... É Nelerx. Quando eu abro meu Anelirx, ele fala em caixas bem altas, assim, bem preta, grande. Você está com crescimento normal. Eu falo, nossa, será que isso é bom? Eu não entendo nada, né? Mas é caixa alta e bem negrito. Aí, que dia que foi? Sexta ou sábado que aconteceu isso. No domingo estava. Você recebeu... Aí, com letra normal, um pouquinho menor, mas bem escura também. Você teve tantas visibilizações... Como é que é? Mil e não sei quantas visualizações, tá, 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 tá. Com normalzinho, assim. Aí tem dia que não... É letra bem fininha, bem pouquinho, dizendo... Ih, você teve tanto. E, tipo assim, tô nem aí com você, né? Escrevendo normal. Então, eu vejo que ele muda o número, né? O tamanho da letra. Quando ele quer dizer que tá bom, tá ruim. Eu não sei se é. Vamos ver se é isso? Olha o de vocês no relatório. Eu tô achando estranho, né? Porque tem dia que não tem nada escrito. Aí tem dia que tem. Ah, tá. Você que colocou, Letícia? Boa noite a todos. Quem deixa a cartinha, retribua. A Marlene tá dizendo que vai retribuir. Legal, Marlene. Aí. Vou ler pra agora, tá? Eu já dei todas as minhas dicas. Eu já posso editar daqui pra frente, tá bom? Aí vou ler agora pra vocês. A Marlene diz que vai retribuir, né, Marlene? Então, sabe um jeito fácil de retribuir? Que você não perde ninguém. Oi, JRK. Eu tava tentando te achar. Você sumiu. Mudou de nome. Mudou de nome e sumiu da minha lista. Sabe como que a gente faz? Uma das coisas que foi respondido foi que não dá essa coisa de troca, não. Não gera troca, tá? Você ir em alguém e logo em seguida ela ir em você. Não gera troca, não, tá? Mas tudo bem. Porque uma hora ou outra vai bater, né? Pensa. As coincidências da vida. Aí eu vou nele, ele vai em mim. O sistema tá pronto pra isso. Pra saber que existe essa possibilidade de reciprocidade, tá? E é pra isso que a gente tá aqui. É pra isso que o YouTube serve também. Ele quer. Ele tá incentivando. Eu sinto. Não é uma coisa assim que ele tá rechaçando. Senão ele já... Gente, nós estamos na casa da pessoa. Fazendo debaixo do nariz da pessoa. Você acha que o sistema não é inteligente pra ver tudo que tá sendo feito? Não. Então, gente. Nós estamos fazendo coisa honesta. Honestíssima. Tá? É coisa normal. Não tem nada de errado. Errado, o que eu acho errado, são pessoas que estão vendendo o canal. Eu acho errado. Tem gente que fica aí suando, suando pra fazer um canal e vende com o artista. Mas tem empresas que fazem isso. Então, o que que é errado, na verdade? Se o YouTube deixa empresas entrarem e fazerem isso, quem somos nós, né? Pra ficar condenando, né? E o artista, ele compra. Então, o artista também é fora da lei? Ele não consegue fazer igual a gente tá fazendo do comecinho, né? Ele vai simplesmente, compra um canal e boom, explode. Né? Aqui tava dando um antiquariato. Boa noite. Quem é um antiquariato? Boa noite. Fique à vontade. Deixa eu ver se eu consegui colocar o seu... Consegui. Consegui te moderar, antiquariato. Inês Escardelai. Boa noite, Inês. Fique à vontade. Inês, o pessoal tá colocando link. Deixa eu explicar uma coisa pra Inês. Que a Inês, ela tá querendo começar um canal. Na verdade, ela não tá querendo, né? Ela tem bastante dúvida e não quer, não. Mas a gente tá forçando ela a entrar. Inês, as pessoas colocam links. Aí você vai lá e clica no link, inscreve ela, manda uma cartinha pra ela. Cartinha é um código que a gente fala. Vai lá no comentário, comenta. Porque pode, eu já vi que pode falar comentário. Vai no comentário e escreve lá que a pessoa que você viu aqui. Mas você não tem, você não tem que falar, tá? Tem que ser discreta. Gostei do seu canal, gostei do seu vídeo. Isso só já vai, a pessoa já vai saber que ela tava na live, tá? Gostei do seu vídeo e vou me inscrever. Vou aqui. Porque pode falar que se inscreve, né? Porque senão, pensa bem, o fã normal. Não existe mais fã normal. Escreve alguma coisa sobre o vídeo dela, normal. Tenta não usar as palavras reciprocidade, nem que você quer que ela... Que a intenção é que ela vá de volta em você. Mas deixa uma marquinha lá que você viu ela aqui. Entendeu? Que você entende que ela tava numa live e que ela quis reciprocidade. Tá? Eu não sei se as pessoas acham que... Eu vou em todo mundo que manda cartinha pra mim. Eu vou lá e me inscrevo no canal. Eu não acho que eu tenho fã. Eu ainda não acho. Eu não tenho fã. Mas enfim. É assim que é, tá? Depois eu te explico melhor. Você me liga e eu te explico, tá bom? Deixa eu ver. Quem mais? Blinding Lights. Olá, meu amigo. Blinding Lights. Você está bem-vindo. Eu te esqueço, certo? Eu te esqueço. Eu te esqueço. Eu te esqueço. Eu te esqueço. Some people, Some channel, I can't see. I can't see you anymore. You were totally blackout to me. Blinding Lights. I can't see you. I find you in my in my list and don't get to see you. Oh, I'm trying to speak English. Yes, you totally blacked out to me. I'm looking for you and beg to the support to Google to find you. Did you understand? I can see you. I can. I understand. Yes. All right. I can now. I see you now. Right. But sorry. Sorry. I don't. I don't know what happened. You and Angela. Marcia, Angela. Também. Okay. Oh, you're welcome. Too bad. Staying home. All right. All right. I check you. Okay. Yeah. Oh, I'm happy now. You came back. You came back home. Okay. Okay. Thank you. Thank you for your... Como que a gente fala em inglês? I don't know. Thank you for your presence here. I think so. Okay. Bom, gente. Desculpa. Eu tava falando pra ele que ele sumiu. Ele foi uma das pessoas que sumiram da minha lista, tá? Eu fiquei procurando. O Júnior também sumiu. Mas o Júnior foi porque ele mudou de... Júnior changed her name. Então, ele blacked out to me too. Ele sumiu também pra mim. Mas... Sei lá. Algumas pessoas que já estavam antes começaram a sumir. Não sumiram do meu número. Sumiram... Eu acho que ontem, essa semana toda, eu acho que tá acontecendo um fenômeno, né? No Google. Aí tá sumindo um monte de gente. Mas o número não sumiu, tá? Teve gente que eu vejo que sumiu. Números. Meu não. Meu não sumiu o número. Não baixou o número. Baixou foi... Eu procuro a pessoa e não acha. Não consigo. Aí a pessoa chega no chat e acha que eu tô cortando ela, que eu cortei. Não. Eu não cortei ninguém. A pessoa sumiu. Simplesmente desapareceu. Tá? Pessoas que... Pessoas que... Que estavam aí. De repente somem. Eu não sei o que que tá acontecendo. Não sei se também ela ficou com medo, né? Da minha cartinha que eu coloquei sucesso. E colocou como spam, porque... Sei lá. Mas caixa alta, eu sei que muita gente confundiu, achou que foi a palavra sucesso. Porque a pessoa fala, geralmente fala assim... Ai, sucesso! Que felicidade! Ai, que bom! Sucesso pra você! Quer dizer, a palavra sucesso, gente, não é spam. Eu recebo esse nome toda hora, as pessoas falando pra mim. Pessoas que não são do YouTube, que não querem ser YouTubers. Elas tão mandando pra mim. Elas falam sucesso pra você. Entra no meu YouTube e tão falando sucesso. Que bom que eu tô te vendo aí, sucesso. Se fossem as pessoas comuns, como que eu vou mandar na pessoa do meu vizinho que tá falando sucesso pra mim? E o meu vizinho vai tá achando que tá me dando parabéns e ele tá me ferrando a vida? Né? Mas coloquem aí o link de vocês. Blinding Lights. Eu vou aproveitar o seu link agora, tá?